O Dia das Mulheres foi um dia que teve origem a partir de um incêndio que houve numa fábrica e várias mulheres morreram por estar presas ao local para que elas cumprissem uma carga horária extremamente exaustiva. Nesse dia, 8 de março, o Dia da Mulher, é um dia muito importante para a gente refletir, refletir sobre o papel e a importância da mulher na nossa história, na construção da nossa sociedade, nos espaços profissionais e também na família. A gente ainda tem um caminho muito longo pela frente. Situações como assédio, feminicídio ainda são muito presentes na nossa sociedade e a gente ainda tem muito a melhorar. E é por isso que o dia 8 de março é, acima de tudo, uma data de resistência para nós mulheres. Por isso, eu desejo a todas as professoras e a todos os alunos da escola um Feliz Dia das Mulheres. 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 Legenda Adriana Zanotto